Obrigada, gentil. Tchau, dona Lívia. Tchau. Vocês pediram pra vir até o carro. Agora deixem a Lívia aí. Não esquece de mandar meu beijo pro Zeca. Não esqueço, não. Desde que você virou minha mãe, é a primeira vez que eu vou ficar longe de você. Eu nunca vou ficar longe de vocês, meus filhos. Vocês quatro vão estar sempre perto de mim. No fundo do meu coração. Mais um beijo, mãe. Volta logo, tá? Meu Deus, mas pra que esse drama todo, gente? Que choradeira. Vamos, crianças. São só uns dias. Vocês nem vão sentir a minha falta. É, volta logo. Vamos sim. Tchau. Eu sinto. Eu sei que você tá zangada comigo. Não adianta negar. E eu não tô negando. Se você pelo menos me disser quais foram as barbaridades que seu pai disse contra mim, eu posso desmentir. Não vai ser a primeira nem a última vez. Puxa, Bia, nós sempre fomos tão amigas. Sempre tivemos uma ligação tão forte, meu anjo. Infelizmente, eu não posso dizer a mesma coisa do Gui. Mas você pra mim sempre foi uma filha de verdade. Quem foi a primeira pessoa que ficou sabendo quando eu e seu pai começamos a namorar? Pra quem eu contei primeiro que eu estava esperando um bebê? Chega, tia Marta. Chega. Isso acabou. Mas eu preciso saber o que seu pai inventou sobre mim. Eu tenho esse direito. Ele não pode ficar envenenando você assim. Ele não inventou nada. Ele só me mostrou a carta que a mamãe escreveu antes do acidente. Carta? Que carta é essa? Eu não sei de carta nenhuma. A mamãe contou tudo. Que você disse pra ela que o papai tentou te agarrar. Que você já vinha tentando separar eles dois há um tempão. Contando um monte de mentira sobre o papai. Ela não sabia que era tudo mentira, mas eu sei. Foi por isso que ela saiu daquele jeito com o carro. Foi por isso... Bia, infelizmente, o seu pai tem todas as condições de ter falsificado uma carta como aquela. Tá claro que ele quis jogar você contra mim. Ele podia ter pego qualquer papel e escrito... Eu conheço a letra da minha mãe. Conheço muito bem. Sua falsa. Traidora. Você nunca gostou de mim de verdade. Aliás, nunca gostou de ninguém. Mas se você conseguiu me enganar uma vez, fique sabendo que jamais. Entendeu? Jamais você vai ser minha amiga de novo. Nunca mais. Eu te odeio. Litáron. 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 Paral investimento. Mãe. Oi, Andrezinho. Eu tava indo lá, Nadele, falar com você. O que aconteceu? Por que você foi embora da casa do Augusto? Você já tá sabendo, então? Eu quero saber por quê, mãe. Porque aquela casa é muito grande, Andrezinho. Dá muito trabalho. E depois também tomar conta de duas crianças é muita responsabilidade. O Augusto é uma pessoa maravilhosa. Mas aquele mundo, aquela vida, não são pra mim. Eu tava me iludindo, sabe, meu filho? O meu lugar é o de uma simples empregada. Mãe, não precisa explicar nada, não, tá? Eu tô do seu lado sempre. Olha, eu dou a maior força pro que você quiser fazer, tá? Eu sei. Obrigada, meu filho. Era só disso mesmo que eu tava precisando. Do seu carinho. Eu sei.